Gente, não adianta, tá? Se a gente vê muitas pessoas dizendo Ai, mas meninas, eu não tenho resultado, as pessoas não interagem com o meu perfil, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha, né? A gente fuça às vezes, gente. Vocês contam umas histórias pra nós, a gente vai lá dar uma olhada. E aí a pessoa posta uma vez por semana, duas vezes por semana. E eu vou te dizer que sem frequência não tem relacionamento, tá entendendo? Sem frequência não tem relacionamento. Tu quer relacionamento, gente, é uma via de mão dupla, né? E aí tu dá tanto conteúdo, tu dá tanta dica, tu mostra tanto sobre moda, sobre a tua marca, sobre o teu dia a dia, né? Tu vai criando um relacionamento e aí vai voltar essa resposta. Então assim, se perguntassem pra gente hoje as coisas mais importantes pras redes sociais, a gente diria que duas. Uma, descobrir quem é o teu avatar e a segunda, a frequência, né? Sem isso, tu não vai construir um relacionamento, tu não vai ter uma via de mão dupla, né? A pessoa chega, ela não te conhece. Então tem vários conteúdos de aquecimento que a gente explica, de estratégias que ela vai interagindo, ela vai vendo, opa, ah tá, isso é real, tem cliente que compra, tem essa marca, tem qualidade. Então tem várias estratégias por trás que ela tem a fase do namoro que a gente diz, né? Ela vai começar a te seguir, ela vai interagir contigo, ela vai te acompanhar pra não ter pra depois casar, que a gente diz, que ela vai realizar a compra. Então tem um período aí. E aí, se ela chega no teu perfil, aí tu posta uma vez na semana, deu sorte que era aquele dia que ela viu, aí ela vai amanhã, não tem nada de novo, aí ela vai depois, não tem nada de novo, aí ela vai desengajar. Entendeu? Simples assim. Exatamente, gente, não adianta assim. Realmente frequência é o mais importante. E outra, frequência e mente blindada, porque o problema é que vocês querem postar 10 dias e que o milagre aconteça. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Ninguém começou, ninguém que tem muitos mil seguidores começou com já essa quantidade toda, tá? Então, realmente é um trabalho que tem que ser feito com frequência, com paciência e ter a mente blindada, porque tu tem que fazer apesar de, entendeu? E ir melhorando um pouquinho a cada dia.